Céu é pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe um nosso amor Assim não pode ser o fim Tem que resistir o traversal Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Não tinha uma noite de agosto Só já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Agora, eu vou lide, eu vou lide E me dizer que a história não é Mas eu vou lide, eu vou lide E eu vou lideu Eu sei se, eu vou lideu Mas eu vou lideu Beijo, eu vou lideu I use a way and I'll see you there